E o Cemitério Público Municipal de Trindade virou alvo de investigação da Polícia Civil, é isso mesmo. É que nos últimos dias o local tem sido visitado por vândalos, que estão destruindo sepulturas, violando essas sepulturas de entes queridos aqui dos moradores de Trindade. E além de destruir essas sepulturas, até mesmo os caixões, eles estão furtando ossos desses corpos que estariam enterrados aqui no Cemitério Público. Por isso que a nossa equipe veio até aqui, acho que foi chamada pela população, para poder entender o que está acontecendo. Vídeos gravados por moradores mostram a situação dos túmulos que foram violados. Os policiais estão tomando conta aqui do local, supostamente esse túmulo que foi violado, supostamente estão, os policiais estão ali no outro túmulo verificando se esse osso realmente é desse local ou do outro túmulo, estão fazendo o trabalho deles aqui de perícia e as medidas já estão sendo tomadas. Houve no passado várias vezes isso aqui, mas agora foi a partir de sábado, recente agora. A primeira é registro do crânio em cima do muro do cemitério. E aí domingo isso aconteceu, a perícia esteve aqui no domingo, só que o crânio já não estava mais aqui, agora o crânio já está ali dentro, a gente não sabe o que aconteceu. Pelo que eu estou vendo, são pessoas roubando, restos mortais e pode estar acontecendo o seguinte, o pessoal vendo muito filme e vê aqueles crânios em cima de prateleiras, em cima de móveis, e pode estar vindo aqui fazendo esses furtos desses entes. A gente fica muito assustado sim, porque a gente também tem a gente querido enterrado e aqui perto, né, e a gente fica assim, uma hora pode acontecer com a gente querida, a gente também, né, e como você já pode ver aqui, o muro que faz a divisória aqui é muito baixo, né, qualquer vandalismo pode pular. A prefeitura irá intensificar a segurança e a manutenção dos cemitérios. Nós já temos duas câmeras aqui que elas foram estragadas, elas foram queimadas, foram para manutenção, nós já iniciamos o pedido junto à Polícia Civil e à Polícia Militar, uma ronda mais extensiva nas proximidades aqui do cemitério, para que possa inibir esses vândalos. E nós já podemos falar para a população que foi aberto um processo estatório para a instalação de 200 câmeras em todo o município, na qual dessas quatro estarão exclusivas aqui dentro do cemitério municipal, para que a gente possa dar essa segurança a todas as pessoas que têm aqui seus entes queridos.